Lula, indique uma mulher para o STF? Uma pessoa não branca? Então vamos direto na jugular de quem tá aí com esses anseios e essas ideias. E vamos questionar um pouquinho as coisas? Pode ser? Afinal de contas, se tem uma coisa que eu não sou, é nem machista ou racista. Então vamos de escurecimento das ideias logo depois da vinheta. Bem, estamos aqui diretamente do Twitter da nossa querida professora Ana Giselle, que me marcou aqui num fio e ela falou, gente, vamos viralizar esse fio, sabe? Pessoal que votou no Lula por desespero, porque ser anti-Bolsonaro é fácil, né? O duro é combater o anti-petismo, o duro é combater o anti-política popular, a anti-soberania, não é verdade? Nessas horas o pessoal sempre pende pra aquele ideal estadunidense, né? Onde as coisas são tão incríveis e democráticas que quem tá com uma doença, às vezes morre, porque não tem dinheiro pra comprar uma insulina, não tem dinheiro pra comprar um antibiótico, porque lá não tem SUS, então muito cuidado com esses negócios de copia e cola Estados Unidos, beleza, gente? Então, ela dá as ideias e eu já vou direto pras ideias, só rapidinho deixar um aviso, colem no canal da professora Ana Giselle, temos o nosso quadro aqui radicalhas, tem playlist aqui no canal e a gente aborda diversos assuntos, é um molho bem legal, um mix de yin e yang, ela doutora, que ela não gosta que fala, e eu aqui toda despojada, mas a gente traz bastante informação, conceitos e tudo mais, beleza? E também deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, inscrita, compartilha esse vídeo, beleza? E lembrando, o like, gente, o algoritmo ele entende que você gostou do conteúdo, e aí ele fala, nossa, se você gostou, mais gente pode gostar, então isso é de graça. Agora, se você quiser compartilhar dinheirinho com a gente, tá tudo certo, o Pix tem o QR Code aqui, certo? Tá aqui o QR Code, aponta a câmera, também aqui no nosso canal você pode fazer um apoia-se, né? Apoia-se barra Thalita Cabral TV, também temos o super sticker, pode deixar um valeu demais, considere tornar-se membro, membra do canal, belezura? Comerciais feitos, vamos para o fio que a professora deu a ordem e a gente cumpri. Se vai viralizar, não sei, mas estamos aqui para repercutir. Então vamos lá, vamos viralizar esse fio primoroso, Luane, Thalita, beijo Luane, queridaça, nossa detediva do canal. É o pessoal que cola no nosso chatting durante as livelings ao vivo. Vejam que certeiro e direto na jugular, esse povo votou no Lula por desespero e agora quer ter voz cantante em pautas, projetos da maneira mais infantil e birrenta. Então vamos aqui para o fio da ministra da reclamação, que é Fabiane Vinente, antropóloga, sanitarista, Amazônia, arte política, pitacos não solicitados, zescoliose e rinite. Me identifico com a rinite, com a arte política, é sobre isso. Então estamos aqui, vamos ver o que ela fala. Ouvi o episódio novo do Foro de Teresina, Foro de Teresina é um podcast, tá gente? Com as críticas ao Lula pela indicação de Zanin ao STF. Lembrando que hoje, dia 17 de maio, este vídeo sendo gravado, é uma conjectura. Obviamente que a probabilidade é muito grande, mas as pessoas estão, como diz a nossa querida Luane, no barata voa, né? Mesmo antes de saber o que vai rolar. Tudo bem, a gente sabe que existe muita probabilidade, mas assim, né gente? É como se não tivéssemos fascistas andando por aí, né? Então é, ele ouviu o episódio do novo Foro de Teresina, com as críticas ao Lula pela indicação de Zanin ao STF. É o mesmo discurso que do Vivier e Amparo fizeram há umas semanas atrás, lembram? Então pra quem não sabe, o do Vivier também tava lá no Twitter. Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos, né? O Carioquinha, gente boa, eu gosto muito do trabalho dele, mas assim, né gente? Pra eu gostar das piadas dele, eu não tenho o que gostar da opinião política 100% dele, né? Então ele tava lá no Twitter falando, gente, como assim? Aí o pessoal começou a falar, ah é, você quer um ministro negro? Então a gente quer um apresentador negro no Greg News. Aí o pessoal começou a pegar as fotos do Porta dos Fundos, só a branquitude ali, né gente? Então assim, me ajuda a ajudar, né? Regra, cota no rabo dos outros é refresco, né? Então é o mesmo discurso que do Vivier e Amparo fizeram algumas semanas, lembram? Que Lula estaria perdendo a oportunidade de indicar uma mulher negra, entre aspas, para a corte. Vamos falar sobre isso? Não posso deixar de citar que Joaquim Barbosa, quem não lembra, né? Também foi ouvido sobre o caso e manifestou-se a favor de que Lula indique uma mulher negra. Ó, Joaquim Barbosa, o do Mensalão, que até hoje a gente olha e fala, caraca, que paspalhada, né? Tem até nome rolando em matérias da mídia, galera ficou... Nome de mulheres. Galera ficou bem frustrada por ter sido ignorada por Lula nesse quesito. Mas tem mais coisa. Na minha humilde opinião, no caso da ministra da reclamação, os discursos taxando a indicação de Zanin como erro, entre aspas, são pautados por um entendimento que se consolidou em certo nicho, entre aspas, com muitas aspas, progressistas. Aquele que tem, entre aspas, ressalvas ao PT. Sim, gente, porque é muito bonitinho quando a gente tem um partido, né? Que, assim, dentro de um sistema capitalista, que a gente sabe muito bem como que funciona, né? O sistema dos bancos, estamos aí vendo taxa de juros a 13% e ninguém do mercado reclama, mas vai pegar e fazer aí uma diminuição. Aliás, colocar mais gente para isenção de imposto de renda, por exemplo, 5, 10 mil reais. Não passa. Aí, um governo que propõe isso, muita gente tem ressalvas. Agora, cadê as ressalvas com os governos que só deixam terra arrasada, né? Que retiram direitos, que retiram diversas coisas, certo? Sem nenhum tipo de troca, de contrapartida, né? Então, é aquele grupo, né? Um entendimento consolidado dessa galera aí, né? Que acha que a indicação dos Aninho é um erro. É aquele grupo que tem ressalvas ao PT, mas que, por ter votado em Lula, hoje não admitem serem ignorados em seus pitacos. Quero refletir como uma pauta tão importante quanto as políticas afirmativas podem ser usadas de uma forma tão pueril. Desculpem, mas não tem como não perguntar qual o espaço que mulheres negras estão tendo nas equipes e empresas desses caras. Não vou reduzir a isso, mas tenho que perguntar, de fato. Sou mulher negra, não retinta, politizada e acompanho os debates sobre racismo no Brasil? Entendo a importância de ter uma mulher negra no STF. Por isso me incomoda sempre que usam essa pauta para tomar alguém de refém como estão fazendo com Lula. E lembrando, pessoal, adianta ser o homem preto e ser um capitão do mato? Adianta ser uma mulher que representa o machismo estrutural? Ou, enfim, que elogia torturador? Adianta. Para mim, não adianta. Thaís Bilenk, repórter na revista Piauí, na bancada do foro de Teresina, então, a moça que estava no podcast, né, que ela está aqui fazendo a crítica, chegou a dizer de forma debochada que um serviço jurídico tinha que ser pago em dinheiro como se Lula, o pobre operário ignorante, entre aspas, estivesse pagando seu advogado com uma vaga no STF. Porque é o Lula, né? Porque pode insinuar que ele é burro. Eu gosto do foro, mas puta que pariu. Lembrando que foro de Teresina, Teresina, Piauí, Nordeste. Lula, Pernambucano. Então, a gente vê, infelizmente, em diversos grupos, como eu disse no começo, é muito fácil ser antibolsonarista. O difícil é você combater xenofobia, combater as estruturas de monopólio, combater as panelinhas, né, que ocorrem na sua cidade, seja no ambiente de trabalho, seja naqueles momentos que você está numa roda de conversa que você fala, cara, isso daqui não está certo, mas ninguém fala nada, né? Então, combater, de fato, as estruturas que colocam oprimido e opressor, aí é difícil. Então, a gente vê esses contrassensos. Então, assim, a parada leva o nome de Teresina, infelizmente, repete um elitismo, né? Muito característico e falado desde a primeira eleição do Lula, né? Que ele é burro, é nordestino, é pernambucano, não tem faculdade. Então, esses ismos, né, como a gente diz aqui no canal, eles, infelizmente, são reproduzidos, inclusive por setores que, tecnicamente, não são ou de direita, ou fascistizados, ou até mesmo declaradamente preconceituosos. Então, eu acho interessante essas incoerências, assim. Eu pego a minha lupa e fico observando, né? E com a pipoca também. Parece que Lula tem que se provar o tempo todo. Terceiro mandato, pegou o país sem dinheiro em caixa e à beira do caos social, mas tadinho para os jornais. Santa Cecilers, né? Ele demonstra gratidão dando vagas no STF, né? Então, Santa Cecília é um bairro aqui em São Paulo, né? Que tem, assim, alguns bairros, assim, que o pessoal, assim, é hipster, né? Aquela coisa hip-chique e tudo mais, que tem várias reproduções de classes dominantes, de elites e, inclusive, de ismos, né? De racismos, de xenofobiasismos e tal, porque não basta, assim, dizer sou de esquerda, não sou racista, não sou machista. Não basta isso, né? Existe toda uma estrutura que nos coloca para reproduzir essas coisas. Então, assim, adianta ser hip-chique quando está passando na rua ter medo do morador de rua? Não adianta. Então, é complicado, né? Então, só para vocês terem uma ideia do Santa Cecilers. Santa Cecilers é uma espécie de faria limer só que é versão hippie, hippie-chique. Aquelas, aquele estilo, assim, que era para a pessoa parecer pobre, mas, na verdade, é roupa de brechó que é tudo de marca, só que mais barato, entendeu? É o hipster, uma coisa meio assim. É, cara, o Lula tem muita paciência, né? É, vamos olhar para o cenário. Então, aqui. Passamos pela eleição com o cu na mão. Sem saber se Lula, mesmo que fosse eleito, tomaria posse. Verdade. Ah, e detalhe. Fez a PEC, é, a PEC para resolver as contas do Bolsonaro. O Lula, né, com o seu capital político e com sua estatura política, né, conseguiu articular uma medida de governo sem estar no governo, sem ter o poder da caneta. Vocês têm noção? O que é você articular uma PEC sem estar no governo? É, então, assim, não saberíamos se ele tomaria posse. Não vou explicar isso, mas todos sabemos que tem um golpista em cada esquina em Brasília esperando para dar o bote. Alckmin já foi até sondado pelo PSDB e nós já falamos disso aqui no canal. Então, vamos parar de fingir que estamos numa situação política estabilizada? Não estamos. Não dá para correr riscos. Lula sabe disso. Lula não é idiota. Ele, mais do que ninguém, mereceria um pouco de confiança nessa prerrogativa de indicação. Concordo. Os caras não lembram? Os caras não gostam que a gente fala do Joaquim Barbosa, mas eu vou falar. Lembra do Joaquim Barbosa? Foi Lula quem indicou. Ele acha importante ter negros em posição de poder e acusá-lo nesse momento de ignorar isso é muita canalice, sim. Lembrando, é a mesma coisa da Simone Establishment, né? Ai, a Simone Establishment, nossa, na pandemia, como ela fala bem, como ela é branca, como ela é rica, como ela é articulada, como ela é advogada. Porque, na verdade, é isso, né, gente? Porque se você não corresponde aos padrões de uma oratória que está em consonância, né, com aquele imaginário ali, elitizado, acadêmico, que, no fim das contas, a gente está falando aí de uma burguesia, né? Porque, obviamente, que isso exclui muita gente que tem toda a competência intelectual, cognitiva, lógica, do debate. A partir do momento que você coloca o ideal, como, por exemplo, representantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Se aquele é o teu padrão de ai, este é preparado, esta é preparada, ferrou. Porque você sempre vai estar apoiando, né, aqueles que não estão diretamente interessados nos mesmos problemas que você. Ou seja, Simone Establishment, um amor, uma querida, mulher vota em mulher, mas era uma latifundiária, herdeira política, que durante a PEC, que durante a deforma trabalhista, porque ela apoiou o golpe contra a Dilma, ela apoiou a deforma da Previdência, ela apoiou a deforma trabalhista, inclusive fez a benevolência de permitir que mulheres grávidas trabalhassem em locais insalubres, insalubres, radioativos. Então, assim, uma coisa é a capa, outra coisa é o interior. E ai, esse discurso, a gente sempre tem que estar com essa lupa, com essa noção métrica, porque é muito fácil cair no canto da sereia liberal, no canto da sereia da elite, no canto da sereia dos preconceitos, no canto da sereia do moralismo, porque é puro moralismo. No fim, é o opressor defendendo os seus grupos e os seus interesses e usando pautas e narrativas para que você também defenda, mesmo sendo o que te oprime. E não vou lembrar só dele, não. Vou lembrar também da última mulher negra em posição de poder no Executivo depois do impeachment golpe da Dilma, a ex-desembargadora Luiz Linda Dias de Valói Santos, ministra dos Direitos Humanos e cidadania do governo Temer. Quem lembra dela? Luiz Linda tem uma trajetória incrível. Primeira juíza negra do Brasil, de família humilde, lutou bravamente a vida toda até chegar desembargadora. Em 2017, como ministra, solicitou que todas as gestantes e mães de filhos pequenos convertessem a prisão provisória para a prisão domiciliar. Apesar dessa história de vida linda, eu lembro de Luiz Linda assim, como uma das avalistas do governo Temer, para mostrar que, afinal, aquele não era um governo só de homens brancos. E detalhe, mesmo se fosse um governo de pessoas pretas, ou mulheres, enfim, adianta ser um governo assim, que vai com a caneta na mão ferrar com políticas públicas de massa um conjunto de mulheres, um conjunto de pessoas não brancas, um conjunto de pessoas pretas, ou seja, você pode ser verde, meu amigo, a partir do momento que você avaliza uma deforma da previdência, que você congela salário mínimo, que você congela tabela de imposto de renda, não importa. Então, assim, mais materialidade e menos moralismo, né? Então, assim, era para mostrar que não era um governo só de homens brancos. Ela sempre era chamada para todas as solenidades em que Temer estava. E por que estou falando nisso? usar mulheres negras como token, ou seja, como chaveirinho, né? Aquela coisa que você anda ali, eu sempre dou o exemplo do Hélio Negão, né? Que o Bolsonaro para si... Bolso Guedes, me desculpe, não podemos esquecer de Guedes, né? Bolso Guedes quando... Ah, mas eu não sou racista, olha aqui meu melhor amigo, Hélio Negão. Tiracolo. Aí vai ver no conjunto da ópera, vai dividir a herança com o Hélio Negão? Ou é aquela coisa da... Ah, ela trabalha em casa que ela é praticamente da família. Tá bom. Da família. Vai dividir a herança? Vai dividir os imóveis? Sei lá que... A pensão? Então, vamos dar uma respiradinha, né? Ô meu pai. Ô meu pai. Usar mulheres negras como token é uma nova tradição do identitarismo, né? Com efeito, a imagem de uma mulher negra é sempre potente. Fazia até o vergonhoso governo Temer parecer mais palatável. Os governos do PT nunca reduziram negros e negras à função de papagaio de pirata para fotos, de fato. Críticas ao governo são necessárias. Lula não vai acertar sempre, mas o que eu vejo não são críticas. É tomar a pauta da inclusão de mulheres que de fato é através das identidades, aí eu tô adicionando, né? Através das individualidades, das identidades, ou seja, mulher, pessoas não brancas, indígenas, são identidades, só que visando, assim, a gente tem que visar o coletivo. Senão vira esse identitarismo liberal, esse identitarismo burguês que faz isso, né? toma a pauta de inclusão de mulheres, ou seja, pautas coletivas, legítimas e que atingem grupos, né? Múltiplas pessoas, né? Para trazer para uma lógica de, olha, você está sendo representada por ela, por ele. E aí você vai ver com a caneta na mão, não tem nenhuma representação. Certo? E também cria aquela ilusão do, olha, aquela menina conseguiu porque ela batalhou, aquele rapaz homem preto, ele venceu a meritocracia, como se individualmente as pessoas chegassem longe, sendo que a gente sabe, né, que somente coletivamente que a gente consegue fazer com que toda uma sociedade consiga aí, é, acender, ou pelo menos, sair da lama. Lembrando que, sim, colocaram o nosso país na lama, né? O golpe contra Dilma e todas as medidas horríveis neoliberais, rentistas, vagabundas de terra arrasada, isso nem estou falando de pandemia, tá, gente? É, então, ó, Lula não vai acertar sempre, mas o que eu vejo não são críticas, é tomar a pauta da inclusão de mulheres negras para uma forma de depreciação do governo e dos esforços que estão sendo feitos para esse país voltar ao eixo. Não é por aí, não, gente. Lembrando que estamos com um congresso reacionário para não dizer fascista, né? E, assim, gente, entenda, eu já achava problemático ter direita, porque esse negócio de alternância de poder, quando você tem um governo que faz distribuição de renda, mesmo que não seja estatizar tudo e acabar aí com o poder do rentismo, e, obviamente, que isso aí chama capitalismo, chama sistema, né? Chama establishment. Aí temos plutocracia, oligopólios, oligarquias, monopólios e tudo mais. Porém, quando mesmo dentro dessas forças você tem uma força de contenção que consegue enriquecer pessoas ricas mais menos do que elas seriam enriquecidas num governo neoliberal, num governo de direita, pra mim não existe alternância de poder. Como que você vai alternar entre um governo que distribui renda, que fomenta a economia interna, que industrializa o seu país e vamos alternar pra um que acaba com qualquer tipo de consciência social, financeira, enfim, né, de distribuição de renda, que faz uma terra arrasada, que desindustrializa tudo, que a gente tem que pagar frete em dólar de um petróleo que é coisado aqui no nosso país. Como que você faz alternância de poder entre um governo popular, né, que visa interesses populares da maioria da população e um governo neoliberal, liberal, que visa os interesses de 3% da população. Existe alternância de poder? pra mim, isso em si já é uma falácia, mas quem sou eu? Sou muito radical, né? E não esqueçam, ela continua de olhar ao redor. Se as únicas mulheres negras que vocês veem são as trabalhadoras de serviços gerais, se vocês não têm colegas negras na mesma situação trabalhista ou superior, então há muito a se fazer. Não só no STF, exatamente. Então, tem um pedaço de uma música minha que chama Africanidade, que é o seguinte. Quanto sangue carrega nas mãos? Qual a cor do irmão que dorme no chão? Qual a cor do seu almoço de família? Sua cor te faz sentir numa ilha? Te faz sentir numa ilha? Qual a cor do seu almoço de família? Então, não só no STF, né? E aí, ela finaliza. Branquitude linda, não usem mulheres negras como Tolkien. É feio. Obrigada. De nada. E é isso. Então, assim, obrigada, professora Ana. Luane também está aqui nas ideias. Muito obrigada por ter marcado. Ministra da reclamação, assino embaixo. Estou seguindo, tá? Porque é insuportável. E eu mesma, eu sou cantora, né? Sou do setor cultural. Olha, já fui muito Tolkien, já. já fui. Felizmente, né? A vida vai mostrando pra gente onde a gente tem que estar e onde a gente não tem que estar. Mas eu reconheço na minha pele, na minha vivência, evidência anedótica, né? Esse tipo de aproveitamento, tá? Porque é muito legal você, como dizia a Nina Simone, quando o amor não é servido à mesa, retire-se, levante-se. Então, eu prometi pra mim mesmo que eu não iria ficar abalada psicologicamente como ela ficou, como Nina Simone ficou. Porque ela cantava, ela cantava. No caso dela, tocava piano pra caralho também. Mas aí falavam, você toca, sei lá, jazz, você toca jazz, você toca... Eu toco música clássica negra. Ou seja, ela queria dizer o que ela fazia e não ninguém falar. E aí, quando ela queria falar de política e de outros assuntos, ah, mas canta aí. Mas canta aí. Então, essa coisa de algumas pessoas serem Tolkien, né? É bem nesse sentido. Às vezes, a gente serve pra cantar, a gente serve pra fazer a festa, para sambar, para representar ali um ambiente de, olha, aqui a gente é, aceita pessoas pretas, mas cadê a gente nas lideranças? Cadê a gente em outras situações que também não são competentes? E primeiramente, como vamos saber se somos competentes se às vezes nem somos ouvidas e ouvidos de fato, né? Não só numa questão de lugar de fala, mas como eu digo, poder de fala. Então, sim, eu, como Nina Simone, canto, mas eu, a minha voz não é somente para o canto. É para falar, para pensar, entre outras coisas. Tá? E quem quiser me resumir ou quiser me ver de animadora de torcida, vai ficar querendo. Belezura? E isso é a realidade de muitas e muitas pessoas e, em contraponto, outras pessoas vivem essa realidade, só que não tem essa consciência. Então, adorei o filme. Muito obrigada, professora Ana. Valeu demais. Valeu. Então, se você gostou, deixa aí seus comentários. E aí, Lula indica, não indica? Concorda com o que foi falado? Se discorda, deixa aí o porquê. Se não gostou de nada, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Estamos rumo a 3.200 inscritos aqui no canal, certo? Então, chega com a gente. Temos conteúdos aqui praticamente todo dia. Se inscreve neste canal comigo, Thalita Cabral. Neste canal, Thalita Cabral TV. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. E se você puder, faz um fortalecimento aí para nós, meu amor, por gentileza. Aponta a câmera, faz um pix, é arquivo produtora cabral arroba gmail.com e você também pode enviar aí um super sticker. Na descrição tem o Apoia-se, tem o Tipa, diversas formas se você quiser compartilhar o seu dinheiro comigo. Belezura? É nóis e lembra, faz o L. Faz o L imediatamente. O L de Lula, o L de Like, se não for lhe cair um dedo. Beleza? É nóis, minha gente. Beijo e ó, vamos pensar um pouquinho, tá? Porque às vezes muita gente acha que tá falando umas coisas tão bonitas e tá falando umas coisas que no fim são extremamente racistas, preconceituosas e reproduzem o machismo, gente. Tá certo? Vamos pensar aí, beleza? E lembrando, esse papo é pra quem tá no nosso campo. Porque tem quem é direita fascista que é mais o extermínio dos grupos, a precarização da vida e a necropolítica enquanto modus operandi de deixar acumular quem já tem capital e deixar pagando esse capital quem não tem e ficando cada vez mais longe de ter. Tá beleza? É nóis, tamo junto, fui! Fui! Se a gente come só feijão puro, Oi meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral Então pra você valorizar, por favor Me ajude a dar mais relevância Deixa um like, comenta, compartilha Ajuda muito, se inscreve no canal Pra eu saber que você está curtindo E também pra esse vídeo chegar em mais pessoas Talita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política.